Meus irmãos, eu quero deixar um conselho da Bíblia para todos. Quem lembra a leitura que fizemos hoje à noite? Livro do Profeta, capítulo... Vamos abrir as nossas Bíblias. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. Porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. A vida, a vida cristã, a vida que nós vivemos, ela tem aspectos positivos e negativos. Ela é composta daquilo que devemos evitar, e do que devemos fazer. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim. Só Deus, na sua sabedoria, e na sua graça infinita, é que pode compreender o seu povo. E quem pode dizer amém? Há poucos dias eu disse que só quem pode com gente, com pessoas, é Deus e a morte. Porque Deus, Ele é absoluto, não se deixa levar por respeitos humanos. E a morte, porque não come bola de ninguém, seja quem for, ela quando vem com ordem, vamos embora. O cara, não, deixa um jeitinho para amanhã, eu vou ajeitar alguma coisa. Não, não tem conversa, é para ir agora. Eu recebi ordem para vir buscar você, e não tem conversa. E quem pode dizer amém, se alegre no Senhor. É desse jeito. Há momentos que nesta vida nós avançamos, e há momentos que nós precisamos recuar. Precisamos aprender com o beija-flor. O beija-flor é a única ave que tem macha ré. É a beija-flor. Grave isso, a beija-flor. Ela voa assim, e ela voa assim também. E nós precisamos aprender com a beija-flor. Tem hora que a gente tem que avançar, tem hora que tem que recuar. Tem hora que tem que falar, tem hora que tem que ficar calado. Aleluia, e nem tudo a gente pode dizer. Ora, Deus sarando a uma pessoa, descobriu a iniquidade de outra. E ainda se revelou as maldades de outro. Porque praticaram a falsidade. Crentes salvo em Jesus devem evitar esse negócio de falsidade. A nossa palavra deve ser como? Pronto. E o que além disso passa, é de procedência diabólica. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo. Então vamos andar em novidade de vida, servindo a Jesus com alegria, inteireza de coração. Vida santa, haja o que houver, venha o que vier, sejamos acorçados da maneira que for. Eu sou crente em Jesus, e não posso ceder, nem praticar, nem viver isto. É isso que a Bíblia ensina. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, para o versículo de número 4. Se o irmão quiser ler para tornar mais em evidência, eu agradeço. Há quatro coisas importantes nesta leitura que fiz, que, como crentes, nós devemos evitar. O crente não deve ser um forno aceso. Forno aceso. Os irmãos leiam o versículo de novo. Todos eles são semelhantes, são ao forno. Marque na sua Bíblia, forno aceso. O que quer dizer esse negócio de forno aceso? É a pessoa que está na igreja, mas é dominada pela paixão carnal. O infeliz não pode nem apertar a mão de uma irmã, que ele já está pensando o que não devia pensar. Não, mas eu tenho que falar. Eu sou o pastor da igreja, fui constituído para isso. Vocês me dão comida, me dão vestido, me dão calçado, e diz, fale pastor, a responsabilidade é sua. Aleluia! Agora vamos falar em língua, em machar, em cantar a hino espiritual, que a palavra vai marretar, gente. Vai lá e para cá. Vai esfregar como se esfrega, para tirar a sujeira da roupa. Aleluia! Aleluia! Olha, eu não tenho culpa. O profeta Osé está falando sobre isso. Se ele estivesse no culto, eu não sei, depois do culto, como seria. Porque hoje o povo quer palavras somente de elogio, de chave de carro, de chave de casa, de bênção, mas nós precisamos ouvir a palavra que repreende, que diz que a gente está errado, que o pecado é o opróbio dos povos, é a vergonha das nações. A gente precisa fugir. Pecado é perder, é errar o alvo. Pastor está bravo? Estou não. Eu sou o pastor da igreja. É para falar assim mesmo. E eu quero pedir aos meus companheiros, na terça-feira, ore a Deus, peça uma palavra, maneje a palavra, que o pessoal está reclamando. Tem muita gente no dia de culto, não está falando a palavra. Quando dá 10 para as 9, 15 para as 9, ele vai dar uma chupetinha, os irmãos, os irmãos não querem uma mamadeira completa, eu não quero chupeta, os irmãos estão gritando nas congregações. Forno aceso. Esse pastor está na Bíblia, eu não estou criando nada, está na Bíblia. Abra a Bíblia, acompanhe pela Bíblia, leia a Bíblia. Nunca se viu tanta coisa horrível, vergonhosa, como nós estamos vendo hoje. Há poucos dias eu me preocupei, mas o Senhor me disse, não se preocupe, porque eu tenho a pá, e eu vou limpar a minha eira. Quando ele chegar com a pá e a patrão, aí o nego vai ver, ele vai remover tudo e o que não presta, e o que é puro vai ficar, mas o que não presta vai ser jogado lá fora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero ver estourando, para que chegue esse dia com brevidade. O crente não deve ser um forno aceso. Veja a expressão do profeta. O crente não deve ser um forno aceso. Eles são adúlteros. E por que não dizer a pessoas que ficam adúlterando também a palavra de Deus? Não tem coragem, não tem vida, não tem vergonha, não tem moral, para falar a palavra na sua pureza, como ela é. O que é que diz Hebreus 4,12? Vamos ler este versículo. Quem pode repetir a palavra de Deus é viva? é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada, ela vai até a divisão da alma e dor. Quem é que pode dividir alma e espírito? Só Deus. Mas Ele, pela palavra, Ele vai lá e individe. Alma para aqui, espírito para cá. Alma para cá, espírito para cá. e nada fica encoberto. E nada vai ficar encoberto. Quem estiver envolto no lençol, em qualquer trapo de imundícia, vai chegar o dia que Deus vai soprar e o vento vai tirar tudo isso. E todo mundo vai saber e vai se revelar e não vai permanecer aqui. Porque quem usa de engano não pode ficar dentro desta casa. Pessoas dominadas pela paixão carnal. E por mais que a palavra seja ministrada, não se toca. Até porque diz, eu sei que Deus é educado, mas tudo tem limite. A gente vê o mar na sua grandeza, mas tem limite. E Deus, Ele vai suportando, aguentando, até determinado tempo. Eu quero dizer aos irmãos que hoje eu cheguei mais cedo aqui no tempo. Seis horas eu cheguei aqui. O irmão foi me buscar, eu já estava aqui. Eu vim buscar a Deus e dizer, Senhor, eu quero estar em Tuas mãos para dizer o que a igreja precisa ouvir. ela é a Tua noiva. Tu deste a Tua vida, derramaste o Teu sangue, Tu compraste de todas as nações, homens de todas as tribos, povos e línguas. e tu fizestes para Ti, reis e sacerdotes. Estava analisando as palavras do pescador da Galileia, quando ele disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Os irmãos parem para meditar, nos gerou de novo. Que uma vez nós fomos gerados pelos nossos pais, mas Pedro o apóstolo disse, Ele nos gerou de novo. É um privilégio muito grande, e ninguém pode brincar de ser crente, não. Crente é coisa séria. Ser crente é ser filho de Deus, cidadão do céu, nova criatura, comprado e remido pelo sangue de Jesus. O que é 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 o que nós estamos vivendo os dias de uma sociedade que é um verdadeiro forno aceso mentir, roubar-se, prostituir, fazer todo tipo de coisa é aplaudido pelo povo isso é uma bagaceira, nós temos que ir de encontro ao pecado e dizer não está certo, está errado, tem que se corrigir abandone essa vida miserável para viver uma vida de pureza e santidade diante de Deus vamos ler o versículo de número 8 quem pode me ajudar lendo este versículo? o crente não deve ser um bolo encruado essa linguagem é minha, encruado um bolo que só foi assado um lado, o outro está cru é a pessoa que tem duplicidade de caráter, de personalidade na igreja é um cordeiro em casa é um leão no começo é um enrolão chega, basta e o que é que a igreja de Deus diz em resposta a esta palavra? eu tenho pedido a Deus, Senhor me dê vergonha eu peço a Deus isso você não pode, é questão sua, não se dirija a Deus assim mas eu me dirijo a Deus, Senhor me dê vergonha eu quero completar este ano meus 64 anos mas eu quero que Tu me dê vergonha eu só posso comprar o que eu posso pagar mas o Senhor é o Presidente eu sou o Presidente, mas não sou besta não Sarando eu a Israel se descobriu a iniquidade de Efraim Efraim foi um bolo que não foi virado, só foi assado um lado o outro não e tem gente que está na igreja assim só foi assado um lado mas Deus vai mandar fogo quem aceita isto? quem acredita nisto? Deus vai mandar fogo e vai assar e vai queimar eu estava analisando que o maior obstáculo que nós enfrentamos hoje é um crente de vida desmantelada é o maior obstáculo é o pior agente do diabo é um crente desmantelado e alguém está logo dizendo olha aí olha aí e não é crente? mas nós podemos ficar certos alguns anos atrás Deus me mostrou um rio em movimento e este rio vinha em direção à igreja e este rio ele ia remover um bocado de coisa ia lançar fora ele vinha nesse sentido nessa direção ele vinha subindo e ontem de madrugada o Senhor me mostrou uma multidão de crentes uma multidão era uma grande festa e eu me deparei com algumas pessoas e eu perguntei você já chegou aqui? e eles disseram eu já estou pronto eu disse pois é eu ainda não estou pronto e você já está pronto? com essa pressa já chegou aqui? já estou pronto eu digo mas não é tempo ainda de estar pronto eu ainda não estou pronto vem uma onda de Deus por aí vai varrer e vai botar fora e vai limpar e a igreja vai glorificar o nome de Jesus agora ninguém se perturbe nem fique nervoso não Deus sabe como fazer Ele tem a foice para cortar e não tem árvore grande nem importante porque diante de Deus nós somos pessoas Efraim com os povos se mistura tem crente que vive uma mistura com o mundo que a gente não sabe se ele é crente ou se é mundo se é mundo ou se é crente um bolo que não foi virado vamos ler o versículo 11 não vai ser possível eu disse aos irmãos que vão encerrar o culto hoje de nove horas porque os irmãos vão para Bolívia o crente não deve ser um bolo que não foi virado o crente não deve ser como diz aqui Efraim é como uma pomba enganada o crente não deve ser como uma pomba enganada sem entendimento a Bíblia ressalva sede prudente como sede prudente como as prudente como as serpentes e simples como as mas uma pomba enganada uma pomba sem entendimento irmãos já pensaram um crente sem entendimento que se mete em tudo em qualquer coisa ele está metido não tem nada a ver fique no seu lugar crente fica no seu lugar não deve se meter naquilo que ele não foi chamado tem gente que como crente quer se meter em todo canto eu não lhe chamei aqui crente fica no seu lugar dá pra dizer amém fique no seu lugar não tem discernimento espiritual é uma questão de marido e mulher ele quer se meter quem foi que ele chamou para você se meter ele sair fica no seu lugar a mulher discute com o marido aí mais tarde estão juntos e você se meteu criou um problema para você fique no seu lugar não se meta nesse negócio não tem alguém que quer entrar numa área que não é dele ele quer entrar naquela área fique no seu lugar essa área não lhe pertence vamos falar em línguas agora que a palavra que a palavra está alcançando a gente para a gente saber ficar no nosso lugar tem pessoas que querem ajudar a todo mundo a todo mundo a quem ele encontra ele quer ajudar agora com o dinheiro dele não aleluia quer ser o pai da fraternidade é irmão é porque a igreja não tem amor leve para a sua casa que você vai saber o diabo que você está arranjando leve para a sua casa leve para lá que você vai ver o diabo que você está arranjando eu estou dizendo isso com experiência própria eu sou crente desde sete anos de idade não sou bebê de proveta não desde sete anos de idade que eu sou crente e convivo dentro da assembleia de Deus hoje a gente está achando muitos imé porque a igreja não tem amor leve para a sua casa os primitivos crentes eles tiveram o maior cuidado deixaram o exemplo para nós e se não houver cuidado em nós isso em vez de hospedar anjos nós vamos hospedar demônios em nossas casas escuta aí há alguns anos aqui terminou o culto de domingo o irmão disse pastor aqui está uma irmã ela veio de São Paulo não encontrou família não tem para onde ir e agora o que você vai fazer ela vai dormir aqui no templo eu digo não eu estava com a irmã Carmen irmã Carmen converso com a irmã irmã Carmen conversou disse aí irmã Carmen também tem um coração igual ao meu digo vamos levar lá para casa aí levamos pegou lá em casa e a irmã Carmen disse a senhora já jantou eu disse não a senhora quer jantar quero então a senhora toma um banho se apronta vem ela tomou banho veio para a mesa jantou conversou um pedaço então outro dia de manhã eu disse irmã Carmen chama a irmã que eu vou sair ela precisa decidir a vida dela eu disse diga ao pastor eu não vou sair agora não eu disse como é a história diga de novo quando eu não gosto de uma coisa manda a pessoa repetir diga de novo se eu não vou sair não eu digo opa eu vou dar expediente se na igreja eu tenho um compromisso com o povo eu vou esperar um pouquinho aí esfreia o sangue aí dez horas e a irmã sem sair do quarto eu disse irmã ô irmã escute aqui o pastor da igreja vou lhe dar cinco minutos para a senhora sair ligeiro como coceira de coelho aleluia aleluia e as pessoas de logo a igreja não tem amor leve para a sua casa que você vai saber todo cuidado é pouco é fraim misturado com o mundo e tem pessoas que você não sabe se é crente ou se é mundo ah não demorou não nesse coração que eu tenho meu coração eu não sei às vezes como eu digo meu coração você também terminou a escola dominical irmã me falou pastor aqui tem uma irmã veio lá tá bom aí levou a irmã lá para casa eu chego lá irmã e se a senhora é crente sou esse senhor tá muito bem é mas aí eu perguntei e a irmã a senhora já almoçou disse não senhor e eu não como em cozinha de pastor liga de novo aí a irmã aí a irmã me disse o que é que a senhora deseja eu pergunto logo o que é que você quer a irmã me disse o que é que a senhora deseja ah eu quero ovo frito na manteiga arroz branco arroz tio o João vai dar pra você um bolo que não foi virado ainda porque quem pede pede chorando e quem dá carece vontade irmão carme foi trouxe arroz um ovinho frito na manteiga ela disse agora traga uma bacia de alumínio uma toalha branca pra mim lavar as minhas mãos aqui irmão tá vendo um bolo que não foi virado porque tem pessoas que é assim eles além de pedir eles exigem olha eu agora não vou mais atender no meu telefone quem ligar pra mim a cobrar todo mundo pode pagar um telefone sem ser a cobrar tô certo não ligue a minha cobrar ligue normal que eu atendo a qualquer hora a qualquer dia meu telefone está à disposição a qualquer hora a qualquer dia ou em edição extraordinária agora a cobrar Efraim foi um bolo que não foi virado e tem gente que está na igreja assim só tem um lado assado o outro é cru qualquer coisinha eu não levo desaforo pra casa comida é diferente agora nego vai ver e aprenda a ser crente rapaz deixa de conversa ser crente é ser uma pessoa transformada por Jesus não pode ser como uma pomba enganada sem entendimento vamos ler o último versículo que eu marquei o versículo 16 eles voltam mas não para o altíssimo fizeram-se como um arco um arco o que um arco enganador o que é isso pastor é o arco que em vez de atirar a seta contra o inimigo atira contra ele mesmo um arco enganador tem crente que é semelhante a um arco enganador ele vem de atirar pra cima atira no pé ele lança a seta contra si mesmo um arco enganador faz aliança com o mundo Isaías capítulo trinta e um versículo um quem me ajuda a ler deste versículo rapidinho amém 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, uma outra pessoa, um outro irmão, por gentileza. E quem pode dizer amém, anote isso que eu vou dizer para você. Quer dizer, cuidado, cuidado com as alianças. Que às vezes a pessoa se alia com a pessoa que não presta, e daqui a um pouco a pessoa está bombardeando a mente de você. Faça assim, faça assim, faça assim. Às vezes alguém vem com conversa para mim e eu diga, eu não recebi ordem de Deus para fazer assim. Eu vou fazer assim como Ele me deu ordem. Porque se der errado, Ele pune, Ele age por mim. Eu não sou piolho para andar pela cabeça de ninguém. Vá embora com a sua conversa para lá. Cuidado com as alianças e com as confrarias. Outro dia um irmão veio me dar um conselho. Pastor, o Senhor deve fazer assim e assim e assim. Eu digo, vá com o seu conselho para lá. Eu só aceito o conselho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu vi que aquele conselho não tinha fundamento. E eu estou advertindo aos irmãos, tenham cuidado com a aliança. Não, você é meu amigo. E venha cá, esse negócio de amigo para fazer o negócio errado. Não, senhor. Amigo para fazer o negócio certo. Olha aqui o livro de Deus para nos ensinar a coisa certa. É o livro, está aqui, a coisa certa. É pelo livro fazer certo. Todo cuidado é pouco. E quem pode dizer amém? Cuidado com as alianças e com as confrarias. É para você mesmo que Deus está falando nesta noite. Não é para alguém que ficou em casa. Não é para quem está aqui presente. E quem está assistindo pela internet. É para você também tomar cuidado na sua vida. E por falar em internet. Tenha cuidado com a internet. Para ela não enrolar você. Cuidado para não ser enrolado pela internet. O profeta Daniel fala da ciência que se havia de multiplicar. Agora precisa ter cuidado em saber usar. Se não termina embaraçado para o resto da vida. Grave isto, guarde isto, ponha em prática. E Deus vai preservar a sua vida e a vida da sua família. O crê vem pelo... E o ouvir pela... Palavra, palavra, palavra. Guarde a palavra, guarde a palavra. Põe a palavra em prática. Porque parece que nós estamos falando muito. E o povo está praticando pouco o que escuta aqui. Termina o culto, o povo está fazendo as mesmas coisas. O pastor Hélio está dizendo que é ouvido de mercador. E a gente precisa, irmão, acabar com isso. Deus está mostrando a nós o cuidado que nós precisamos manter. Para não ser um bolo que não foi virado. Uma pomba sem entendimento, enganada. E nós estamos vendo muita coisa acontecendo que nós estamos ficando sem entender como pode ser isto. Mas Deus vai continuar se levantando através da sua palavra e vai pôr em ordem as coisas que ainda restam. E quem crê desta forma? O que ainda resta, Deus vai colocar em dia. E se a gente ficar importante, Deus tem lá fora a gente que Ele vai salvar e colocar em nosso lugar. Ninguém se engane. Porque às vezes a pessoa, não, mas sem mim não vai. Vai, vai, porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Você é semelhante e eu aos pau de andai-me que serviram para a construção deste prédio aqui. Enquanto formos fiéis e úteis, o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua igreja. Que o Senhor nos guarde na fortaleza do seu grande poder. No livro dos salmos, o salmo de número 121. Vamos ver que coisa interessante. Vamos ver que coisa interessante. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Para qual dos santos te virarás? Chama agora alguém que te responda. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosque-meijará. Nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Chama agora alguém que te responda. E para qual dos santos buscarás auxílio, socorro, intervenção? O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu quero te afirmar que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé, porque alguém está na espreita esperando você vacilar. Mas nesta noite, a mão forte e poderosa de Deus vai se estender e Ele vai preservar a tua vida. Aquele que te guarda não tosque-meijará. Quem poderia me dar o sinônimo de tosque-meijar? Deus não cochila, Ele está atento. E o que é curioso poder dizer para você nesta noite, é que Ele acompanha os teus passos. A tua caminhada, a tua trajetória, Ele está te acompanhando. E Ele não vai deixar os teus pés vacilar, porque a partir de hoje, Deus entra com a ação de providência para preservar a tua vida. Se você acredita e crê que Deus pode fazer, libere o que você trouxe para o culto desta noite. E eu quero lhe informar que você não está sozinha. Sozinha. Porque diante da luta, você disse, eu estou lutando só. Mas Deus está no controle, Ele está batalhando por você. Ele vai quebrar o arco da impiedade a partir de hoje. Vai trocar os teus vestidos de prisão. Dá para crer desta forma e liberar as glórias que Jesus precisa receber nesta noite. Para qual dos santos te virarás? Para qual dos santos te virarás? O versículo 8 diz, mas quanto a mim, eu buscaria a Deus. E a Ele dirigiria a minha fala. Não importa se você não tem um português à altura, não se incomode com isso, não. Eu um dia cheguei na congregação de Maracujá, que está ali no Rio Tinto, e vi um irmão orando, dizendo, Senhor, Tu sabes que eu sou bro-bro. Eu digo, já está registrada a oração, já chegou no céu. Quem é poligrota, fala na língua de poligrota. E quem é pulagrota, fala na língua de pulagrota. Mas o céu entende e escuta, e Deus manda a resposta. Clama a mim e responder-te, e anunciar-te, e coisas grandes e firmes que Tu não sabes. O Santo Jesus Cristo está presente entre nós nesta noite. Clame, grite, insista, peça, bata, e a porta vai se escancarar. Ele nos assegura, eu, Senhor, não mudo, e por isso, vós, ó Filhos de Jacó, não sois consumidos. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. No princípio deste culto, eu disse que oração tem resposta. E quem acredita que oração tem resposta? E quem acredita que a oração muda qualquer situação? Por mais difícil que seja, Deus vai mudar a situação da tua vida. Tome posse nesta noite, porque Deus está entrando com providência. Amém. 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 Mas quanto a mim eu buscaria a Deus E a Ele E a Ele E a Ele Eu dirigiria a minha fala Fale na humildade do seu coração e diga para ele Senhor Eu reconheço que as minhas forças estão se acabando Mas a Tua palavra é viva e ela nos diz que Tu renova as nossas forças Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças E como águia voarão e não se cansarão Recebe nesta noite a autoridade de Deus para voar Porque alguém que espera te ver na caverna Hoje Ele te conduz à sala do banquete Ele quer ouvir a Tua voz O Teu brado O Teu grito Abre bem a Tua boca Está descendo providência nesta noite Verás o que Deus vai fazer a partir de hoje Creia tão somente E descanse 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 em Deus Ele não vai deixar vacilar o Teu pé Alguém que até já disse Agora eu pego ela Agora eu pego ele Mas Ele não vai deixar vacilar o Teu pé Tome posse desta palavra Deus não vai deixar vacilar os meus pés Eu sei que o terreno é movediço Mas Ele não vai deixar vacilar os meus pés Ele não vai deixar vacilar os Teus pés Tome posse desta palavra E libere o que você trouxe para o culto desta noite Papai quer ouvir a Sua voz Eu sei que o que você trouxe para 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 o que até com as pedras do campo Deus vai fazer aliança para te abençoar porque alguém já disse agora está tudo derrotado mas Deus vai converter a partir de hoje a maldição em bênção em bênção, em bênção recebe a bênção da prosperidade da restauração, da saúde da firmeza e da permanência nos caminhos do Senhor as mãos daqueles que querem levar alguma coisa a eficácia Deus vai desfazer porque alguém já preparou algo mas Deus vai desfazer dá para crer desta forma que esta palavra é viva esta palavra é divina esta palavra é eficaz ela é mais penetrante do que uma espada bigúmea ela vai à divisão da alma e do espírito juntas e verduras e saberás que a tua tenda está em paz e ele visitará a tua habitação e nada te faltará vezes após vezes tu tens dito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará recebe provisão de Deus nesta noite você sabe como adentrou aqui recebe provisão de Deus nesta noite porque ele é o teu pastor e nada te faltará é ele quem faz a ferida e é ele quem a faz sará recebe uma benção de cura divina nesta noite na autoridade do nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus na fome ele te livrará da morte na guerra ele te livrará da violência e da espada alguém que está preparado com arma especial Deus vai desarmar este alguém a partir de hoje e no próximo culto você estará agradecendo porque grande é o livramento da parte de Deus creia do açoite do linguarudo estarás abrigado e não temerais quando vier ouve e medita nisso para o teu bem ouve e medita nisso para o teu bem quando as tuas forças forem se esgotando dê um grito por Jesus você acredita que ele ainda vem aqui na terra para resolver causas e demandas impossíveis então aguarda a presença de Jesus de modo especial porque a partir de hoje ele vai cumprir o que te prometeu conforme esta palavra olhe para Jesus e veja se ele mente o Deus que não pode mentir ele está te prometendo nesta noite os homens prometem e não cumprem mas o nosso Jesus ele promete e cumpre aguarde porque Deus vai falar ao coração de alguém e aquele documento que está lá na gaveta ele vai mandar abrir e colocar em cima e a autorizar creia beulá louva a Deus com mais um hino para a glória do nome de Jesus creia creia creia